Não se assuste pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa, eu não tenho nada antes de você ser, eu sou, eu sou, eu sou amor, da cabeça aos pés. CREFISA oferece Jornal Nacional Boa noite. Boa noite. Médicos fazem um alerta, muita gente sofre de diabetes sem saber e um teste simples pode diagnosticar a doença. Um crime choque.